Prancha do Homem-Aranha, mais ou menos 80 reais. Essa prancha aqui, que estou até sortida aqui no canal, essa mesminha aqui, custa mais ou menos uns 300 reais. E essa pranchinha aqui, ela custa mais ou menos uns mil reais. Então hoje vocês aí que estão começando um esporte, que querem começar, eu estou no comecinho aí fazendo os anos 60, começando a dar rolo, hoje eu vou dar aí uma ajuda para vocês na hora que vocês forem escolher as pranchas de bodyboard. Então, se você está no começo do bodyboard e quer começar ou está no começo, esse vídeo é para você, que eu vou dar algumas dicas que vão facilitar a escolha das pranchas de bodyboard de vocês. Bom, galerinha malta do canal, estou de volta. E antes de começar, eu vou convidar vocês para se inscrever se não é inscrito, deixar a curtida se está curtindo o canal, se está gostando do vídeo e lembrar também que está rolando uma promoção aqui para ganhar uma prancha de bodyboard, que é justamente essa prancha aqui, que não é uma promoção na real, é uma competição. Então, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo que eu explico melhor e também ali como é que é relacionado ao código, que a galera já sabe, sabe que tem um código aí, o código pode estar aqui em qualquer lugar. Então assim, vou deixar aqui embaixo também para vocês, se vocês quiserem participar dessa competição também, que o vencedor vai ganhar aquela prancha ali, a primeira pessoa que achar o código vai ganhar aquela prancha ali, tá bom? Mas bom, vamos lá conversar aí sobre pranchas, eu vou tentar resumir aqui o máximo. Lembrar, galera, que escolha de prancha é um negócio gigantesco, é um universo gigante mesmo. Daria para todos os vídeos de Andabela ser sobre pranchas e serem infinitos assim. Então, é um universo muito grande, que é muito pessoal, mas hoje eu vou me atentar a você que está começando, que quer começar, que está começando. Eu peguei aqui três exemplos de pranchas que vocês vão ver nas lojas, na internet para comprar, então assim, eu vou tentar explicar essas pranchas para você, para você, para tentando se colocar no seu lugar, para te ajudar aí a escolher a prancha, tá bom? Então vamos lá. Uma primeira prancha, a prancha que custa mais ou menos 80 reais, 18 euros, é a prancha do Spiderman. Essa prancha aqui galera, eu não indico de jeito nenhum, então assim, essa prancha ela vende em supermercado, vende naquelas lojinhas de praia, sabe, você vai para a praia e tem aquelas lojinhas que vende boy e tal. Então assim, eu não aconselho de jeito nenhum essa prancha. Por quê? Espera aí que está passando o trem. É o trem que passa aqui. Mas bom, essa prancha eu não aconselho por quê? Porque essa prancha não tem nenhuma forma que ajude você no bodyboard, não tem nenhuma um tail, né, que chama rabeta no Brasil, tail, que é essa partezinha aqui da quina da prancha. Olha ali ó, tá vendo? As rabetas, os tails, a diferença. Ela não tem nenhuma forma de, pra, não tem nenhuma parte técnica pra guardar a prancha. Olha como é que ela fica ó, isso aqui não ajuda nada a você. O material é horroroso, não ajuda nada e o pior de tudo, ela quebra galera. Então assim, é, eu lembro quando eu era criança, quando eu tinha uns 7, 8 anos, minha mãe comprou uma prancha dessa pra mim. Eu fui pra praia, primeiro dia eu quebrei e minha mãe, ah, isso aqui não dá não, é muito caro e tal. E pronto, nunca mais ela comprou um prancha pra mim. E, talvez ó, eu poderia ter sido mais um ou duas vezes campeã mundial, porque eu teria começado de bodyboard mais cedo. Se ela tivesse comprado uma prancha tipo aquela dali, que é um pouco mais cara. Peraí que lá vem o trem. Foi mal o trem galera. Mas bom, ela poderia ter comprado uma prancha tipo essa daqui, que é uma prancha muito bacana, que é uma prancha tipo de entrada, que tem várias marcas que vão ter essa prancha de entrada. Que ó galera, também eu falo da Praz, porque a Praz é meu patrocinador, eu como atleta, independente do canal aqui do Onda Bela, eu tô na Praz já tem mais de 10 anos, então faz bastante tempo. E eu acredito muito na marca, por isso também que eu tô lá há bastante tempo. Eu acredito no material da marca, na qualidade do equipamento. E eu falo deles aqui porque essa é uma marca que eu conheço, que eu tô alinhada já faz bastante tempo, né. Tem uma relação, faz bastante tempo. Mas existem várias outras marcas boas de bodyboard, que eu vou dar uma dica agora pra vocês. Se vocês querem aí ver se a marca é boa ou não. Vocês vão dar uma gugada no nome da marca. Peraí o trem. Recapitulando, vocês vão dar uma... Vocês querem saber se a marca é boa? Vocês vão dar uma gugada na marca, né. Vão pegar o nome da marca, vão colocar lá no Google. E vocês vão ver se eles patrocinam atletas profissionais de bodyboard. Por quê? Eu vou explicar. Por exemplo, a Pride, ela me patrocina. Patrocina o Pierre, que é um francês, que máquina. Patrocina o Louis Finne, um australiano, máquina. Sari O'Hara, que foi campeão mundial do ano passado, máquina. O Tristan Roberts, que foi campeão mundial do ano passado, máquina. O Matias Dias, que é um máquina do Chile. Enfim, patrocina vários outros atletas, fora esses que eu falei, que são bons atletas. Então, o que é que a gente... qual é o nosso papel na marca? Não é só ficar desfilando, postando foto no Instagram, não, galera. A nossa função na marca é testar coisas. Então, a gente vai testando equipamento. Quando eu vou pegar minhas pranchas customizadas, que elas não estão aqui, para você que não sabe o que é que a prancha custom, é uma prancha que o cara para e faz minha prancha ali com todo cuidado. Eu escolho tudo da prancha. Então, assim, quando eu vou fazer essas pranchas custom, a galera da Pride sempre fala, poxa, Bela, a gente está testando uma coisa nova. Coloca aí na tua prancha. Eu coloco e vou testando. Então, assim, isso também acontece com os outros atletas. Então, a gente serve para testar coisas. Então, quando você vê, quando você coloca lá no Google a marca que você está procurando, para ver se é uma marca boa. E tem atletas profissionais, né? Que são... seja nível regional, nível nacional, nível internacional. Quanto maior aí o espaço que esses atletas estejam, é melhor, né? Porque a gente vai testar as pranchas em vários lugares. Então, assim, quando você coloca lá no Google e tem atletas essa marca, isso significa que esses atletas, eles estão testando coisas da marca. Então, a marca, ela está preocupada ali com o desempenho, né? Do atleta, desempenho. E você que está surfando, o meu que estou surfando. Então, assim, é um sinônimo de que a marca é boa, tá bom? Então, fica aí uma grande dica aí para você procurar a marca aí de bodyboard. Você está aí de olho, viu uma prancha lá no OLX e, poxa, não conheço essa marca. Dá uma gulgada, vê lá os atletas, vê, dá uma pesquisada. Que se tiver atletas, já é um grande ponto aí para a prancha ser uma boa prancha, tá bom? Então, recapitulando aí, voltando aqui a essa prancha. Essa prancha que é a prancha do sorteio, né? É uma Phantom, tamanho 40, que é a que eu estou sorteando aqui no... Sorteando não, galera. É fazendo competição aqui no canal. É uma prancha boa por quê? Diferente ali do Spider-Man. A galera da Pride pensou num template aí para quem está começando, né? Que o template é a forma da prancha. Pensou aqui em uma boa... Um bom tail, uma boa rabeta. É... O material é o material para a prancha ficar mais econômica. O material para a prancha ficar mais econômica. Mas não é um material bom que a pessoa vai conseguir desenvolver suas habilidades aí no bodyboard. Então, eles pensam ali também no benefício ali de quem está começando a aprender a pegar onda. E também no custo, né? Então, é uma prancha que custa aí mais ou menos 300 e poucos reais na cotação que eu vi, né? Hoje. É... Custa 80 e poucos euros. Então, é uma prancha barata ali para quem está econômica, né? Para quem está querendo começar a pegar onda de bodyboard. E é uma boa prancha. Aí, se você já está no nível ali dos 360, querendo já se mexer muito no bodyboard e tal... Eu indico aquela uma prancha tipo essa. Que já é uma prancha... É... Que tem uma qualidade tipo... Maior do que aquela. Primeiro porque o bloco... O bloco que está dentro... O bloco, quando a gente fala, é o que está dentro da prancha. É um bloco que ele é... Ele tem mais... É... Qualidades... Ele é mais refinado do que essa daqui, né? Então... Isso aqui é um... É uma... Uma prancha que tem um bloco que chama PE, que é o polietileno. E o PE, ele dá menos velocidade. Então, é um bloco que ele vai... Você não vai ter tanta velocidade, mas você vai ter mais flexibilidade. Então, assim... É legal para quem está começando. Então, quando você está aí evoluindo, você vai querer mais velocidade e tal. Então, aquela prancha ali é uma prancha melhor que um bloco NRG. Que ele não é... É... Tão mole quanto o PE. É... Mas, ele também não é tão duro quanto um PP. Que já é... Para quem já é... Nível... Assim... Mais avançadão e tal. E a galera que já está fazendo manobrons. Então... O PP é uma prancha que ela é indicada para esse tipo de pessoa aí. Que já está no nível... Tal. Então, assim... O NRG é uma prancha legal porque ela vai se adaptar em água quente e água gelada. É... Vai ter esse... Esse conforto, né? Também como... Como o PE. É... Mas, ela não vai ser tão rígida quanto o PP. Então... Você não vai ter tanta velocidade. Não vai ser... Ai, meu Deus! É prancha muito veloz. Eu não consigo controlar. Então, assim... Se você está começando a aprender ali o controle das manobras e tal. Uma prancha NRG é massa. E o NRG... O legal do NRG é porque ele tem um custo-benefício diferente do PP. Ele é mais econômico do que o PP, né? Mas, assim... Eu não vou entrar muito... Você que está começando aí. Eu não vou entrar muito, assim... Nesse... Adentro. Nessa parte. Eu vou tentar, tipo... Simplificar o máximo aqui. Então, assim... Comparando essa prancha que custa 300 e poucos reais com aquela prancha que custa mais ou menos mil reais. 225 euros. Nova, né? E essa daqui custa 9, 80 e poucos euros. A diferença é que essa daqui vai durar muito mais, galera. Primeiro... É... Pelo... Pelo... Acabamento, né? Vou mostrar aqui o acabamento pra vocês. Ó... Aqui dá pra ver o acabamento dela, ó. Dá pra ver que, tipo, tem uma diferença... Aqui... Dessa daqui. Acabamento, tipo, muito melhor. O fundo... É um fundo que esse aqui... Esse fundo da prancha, que é essa parte de cinza, vai durar muito mais. É... É mais cuidadoso aqui os detalhes da prancha, ó. Esse aqui é feito mais um pouco a bruta, né? Também até porque quem tá no comecinho não vai sentir tanta diferença nesses detalhes. E o template dessa prancha... Ai, lembrar, galera, que essa prancha aqui é uma prancha que ela... Que com enraio, se você entrar lá no site da Pride, vai ter lá testado e aprovado por Isabela Souza, que sou eu. Então, assim, é uma prancha que eu pensei no template também. É uma prancha pra galera que já tá ali conseguindo fazer muitos movimentos já, tipo, normal, com linha de onda, RS, flip. É uma prancha que eu surto. Vocês estão vendo aí que ela já tá usada? Eu uso ela. É... Eu tenho as pranchas customizadas também, que como... Não sei se eu já falei aqui, mas... Customizada é quando eu coloco várias coisinhas ali na prancha, né? Tipo, eu escolho tudo. Então, essas pranchas aqui, você geralmente escolhe muito a cor dela. Algumas... Alguns modelos tem... Você consegue pegar blocos diferentes, né? NRG, PP, PE... E também o fundo da prancha. Então, assim, é... Fazendo aqui um resumão, né? Agora, pra terminar o vídeo... Peraí que lá vem o trem. Fazendo... Voltando aqui, desculpa. Fazendo um resumão aqui pra terminar. Aquela prancha ali. Aquele tipo de prancha que eu expliquei pra vocês ali. Por que que não é legal. Não é legal. Esqueça esse aqui. Esse aqui vai ser só pra você rasgar dinheiro. Jogar fora. Então, não... Não vá por essas pranchas. É... Como eu falei. Vê a marca e bota no Google. Você já vai descartar, tipo, aquela dali. Tipo, que... Não vai ter prancha Spiderman. Boa. De jeito nenhum. É... Essas pranchas aqui. Eu indico. Quem tá no comecinho, que é só pra fazer um teste. Testar. Uma dessas daqui. Tipo, essa marca. Galera, é... Essa marca não. Esse modelo. É massa. Tipo, esses modelos de entrada nas marcas que tem, né? É massa porque você pode fazer um teste. Se não gostar, você vende no LX. Você ainda vai ganhar um dinheiro. Não vai perder. Não vai ser que nem aquele dinheiro jogado fora. E se você quer comprar. Poxa, eu realmente... Eu quero fazer bodyboard. Assim, tipo... Eu vou... Sério. Vou começar e nunca mais vou parar. Eu indico você já começar por um prancha tipo essa daqui. Que é a Queen High, né? Já vai ter ali um bloco legal. Que já não é uma prancha de entrada. É... Não é uma prancha super cara. Que tem pranchas mais caras do que essa. Mas é uma prancha ali... É... Intermediária. High quality, né? High quality. É que o meu inglês é cachorro. Mas eu fico querendo botar uma palavra em inglês. Eu fico tipo... Não vou falar não. Que a galera vai tirar onda. Mas... Espera aí o trem. Foi mal galera o trem. Mas bom. Recapitulando aqui. É... Essa prancha. É uma prancha que você... Você vai ficar com ela bastante tempo. Se você quiser vender no futuro. Ela muito mais do que essa daqui. Você vai conseguir pegar bastante dinheiro nessa prancha ainda. Então assim. É... Eu espero que eu tenha resumido pra vocês. Né? Ali pra quem tá querendo começar a pegar onda. É... Vocês já sabem aí. Se vocês querem comprar uma prancha usada. Dá uma gulgada nela. E vê o... O... Ali se a prancha funciona ou não. É... Se tem ali uns pilotos de testes. Bons pilotos de testes. E... É... Lembrar também que tem marcas que não tem... É... Não... Não tipo... Não... Não... Não tão mais no mercado. Mas são boas marcas. É o trem. É o trem. Recapitulando. É... Mas é... Tem marcas que elas não... Não tão mais no mercado. Então talvez se você der uma gulgada. Você não vai achar. Muito. Mas são boas marcas. Então assim. Eu... Eu pensei aqui em algumas. Eu vou colocar aqui embaixo. Se você já... Já faz bodyboard há bastante tempo. E sabe mais marcas do que... Do que eu coloquei aqui. Sabe uma marca diferente. Além do que as que eu coloquei aqui. Coloca também aqui na descrição... Nos comentários. Que depois eu vou e coloco aqui na descrição também. Até para ajudar a galera aí. Sei lá. Daqui um mês. Dois meses. Três meses. Se estiver pesquisando para comprar a prancha. Para quem está começando. Achar esse vídeo. Vai aí ter essas opções também aqui embaixo. Tá bom? Bom. Eu acho que era isso. Eu acho que... Vou ficar por aqui hoje. Lembrar que amanhã eu estou de volta. E dizer também para você aí. Que está participando aí da competição. Fica de olho cara. Que tá... Qualquer hora você pode ganhar essa pranchinha aqui hein. Bom. Tamo junto. Beijão galera. E até amanhã. Amanhã eu estou de volta.